Eu vou lá com o Cuitelinho, Tome Bate! Cheguei na teia do ponto Onde as ondas se espalham A garça dá meia volta E senta na teia da praia E o Cuitelinho não gosta Que o botão de rosa caia A garça dá meia volta E senta na teia do ponto Onde as ondas se espalham A garça dá meia volta E senta na teia da praia A garça dá meia volta E senta na teia da praia A garça dá meia volta E senta na teia da praia A garça dá meia volta E senta na teia da praia Aí eu passei no Mato Grosso E dei terras paraguai A garça dá meia volta E senta na teia da praia Já tinha revolução Inventei fortes batalhas A garça dá meia volta E senta na teia da praia A garça dá meia volta E senta na teia da praia A garça dá meia volta E senta na teia da praia Fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem da voz E até brista-se a praia E até brista-se a praia E até brista-se a praia